Qual foi a brasileira que deixou de ser Miss Universo por causa de duas polegadas a mais? Eu não perguntei como era a brasileira. Eu perguntei apenas qual foi, o senhor diz, o nome da brasileira e acabou. Fazer que eu falar de uma baiana bonita, eu prefiro falar de um baiano, de um cearense bonito. Por um crime que pareça, vocês não vão acreditar. Mas isso que está aqui já foi bonito. Já foi. Ela é feia. Falava de honrar a beleza pura. Te lembra disso? Quando eu era menino. Esse senhor me deixou de ganhar o concurso de beleza universal em Maranguape no desfile pela diferença de dois dedos a mais. Isso é uma maldade. Eu? Dois dedos a mais? Aonde? Eu sempre tive tudo de menos. Minha cabeça é isso. É uma coisinha de nada. Olha a modéstia. Olha a modéstia. Olha a modéstia. Olha a modéstia. Meu joelho praticamente nem tem. Eu nunca pude jogar num gol que a joelheira ficava frouxa, caía. Vai descendo. Do joelho pra baixo? Não sei nem nada, coisinha de nada. Meu dedinho pedindo isso. Sobe pro abdômen. Se tu não opera, tu era um gigante. Te lembro. Essa sua propaganda só tem me atrapalhado. O que eu tenho causado de decepção por aí, você não faz ideia. Esse homem, o que atrapalha ele é a modéstia. Eu estava lá. Desfile de homens mais bonitos. Todo mundo, o mundo inteiro desfilando. Aquela coisa maravilhosa. Quando de repente surge... Aquele cabeçudo amarelo. Barriga cheia de barro. Aquele joelho. Vai buscar a ampulheta. Não, não. Entrou. Pois vou terminar. Vou ser suicida. Entrou e disse, eu vou representar Maraguapi. Aí acharam meio ridículo aquela coisa. Mas porra, e o charme? E o charme? Ele fez assim. Aí fez aquelas coisas que eles fazem. Aquela musculação toda. Olha. Que coisa linda. Que pulava de osso pra um lado e pro outro. Dividido com os músculos. Essa coisa bonita. Ele saiu assim. Eles andam meio de lado. Não sei por quê. Quem não sabe é o senhor. Não. Você é macho. Você é macho. Agora perdeu por quê? Por que perdeu? Eu sei que é justiça. Perdeu. Ah, por quê? Vou pegar de dois dedos. Dois dedos de tórax a macho. Vocês pensaram que a barriga dele que é maior do que o tórax? Aí mediram aqui. Aí mediram aqui. Ele ainda tava com a fimose toda enrolada e ficou aqui. E perdi pra quem? Perdeu. Sim. Pra quem? Suacinete. Não, meu filho. Ele perdeu de fato. O cara era bonito. Mas não se comparava com ele. Quem era? Era um tal de Silvestre Stallone. Caralho que eu nem conheço. Americano. Americano. Mas Havaia comeu. Havaia comeu. O Ceará todo caiu. Veio lá de cima. Pra querer cumprir o juro de pau. Que foi uma injustiça. Ele foi o melhor. Foi o que definiu o melhor. Ele que tinha maior charme. O homem não precisa ser engraçadinho. Tem que ser macho. E ele era macho. Ele é bonito. Até hoje eu não posso encarar o olho dele. Eu olho pra ele e me dá um ar. E ele então. Stallone ficou com tanto medo da plateia. Que tirou a faixa. Senão de fato quem merece ele. E ele só não foi. Só não foi enfaixado. Porque Stallone quando foi passar a faixa não passou na cabeça. Não foi. Dá minha nota aí que eu não quero mais nem falar com isso. Senão até hoje a gente tá... Agora ele dá um zero do tamanho da faixa. Oh, mas que isso? Quer? Prefere do tamanho da cabeça ou dou? Não, não. Fica com a faixa. Você sabe que a faixa não passou. Eu sei. Entalou. É, entalou. Eu guardo na orelha aqui e não passe. A brasileira que deixou de ser Miss Universo por causa de duas polegadas a mais foi a nossa querida Marta Rocha Eterna Miss Brasil. A faixa não passou na cabeça. Você me deve duas. A faixa não passou na cabeça e esse desfile de bicha que você fez aqui. Eu não vou esquecer isso nunca. Eu vou contar pra Jaber. Que é pra ele saber o filho safado que tem. O tio. De que tamanho era a faixa? De que tamanho era a faixa? Era a faixa pequena. Tu sabe que era pequena. Dezoito metros só o cacete. Por isso que não passou. Passou por causa disso. Chamando volta. Somebody love.